Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Orley, estou aqui mais uma vez gravando um vídeo para vocês aí para poder estar promovendo as botas da Celten, tá bom? São botas aí de excelente qualidade, são botas para motoqueiros, mas algumas pessoas usam ela para jogar aquele paintball, né? Outros tipos de esporte, vai depender, se a bota couber naquele tipo de esporte, pode utilizar sem medo, que são botas de excelente qualidade, tá bom? Então, você vai acessar o link que está abaixo aí desse vídeo e nesse link você vai ver lá os modelos, cores, tá? Ela tem outros produtos também, tem carteira, tem cinto, tem bolsas da Celten que eu já tinha, já fiz um vídeo anterior aí promovendo as bolsas, tá bom? Mas hoje a gente está promovendo as botas. Então, clica aí no link ali embaixo do meu vídeo, lá da Celten e vocês vão ter acesso lá a tudo isso que eu estou falando para vocês. Aí vocês vão lá, vocês vão ver, assim, a qualidade das botas que são realmente de excelente qualidade. Vocês vão comprovar isso, tá bom? E dá um clique lá, deixa um ok, um like aí para a gente aí, para ajudar a gente a promover, tá bom? E deixa um comentário também para a gente saber como é que estão os textos, os vídeos, se está agradando a vocês, tá bom? Se o produto também está agradando, se você comprou, se você gostou do produto, tá bom? Deixa um comentário aí, só para poder ajudar a gente aí, tá bom? Obrigadão aí e até o próximo vídeo.